O que eu sempre quis Te fazer feliz Como você faz pra mim O sabor que trouxe Levemente e doce Com um toque de jasmin Amor verdadeiro Melhor que brigadeiro Tem poesia no seu cheiro Se jardineiro fosse Eu regaria de noite O nosso jardim Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel E vai melar a boca toda Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel Então eu vou te dar Meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Pronta para te levar pro céu Doido pra provar Meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Pronta para te levar pro céu Doido pra provar Meu mel 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 O que eu sempre quis Te fazer feliz Como você faz pra mim O seu amor que trouxe Levemente doce Com um toque de jasmin Amor verdadeiro Melhor que brigadeiro Tem poesia no seu cheiro Se jardineiro fosse Eu regaria de noite O nosso jardim Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel E vai melar a boca toda Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel Então eu vou te dar Meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Pronta para te levar pro céu Doido pra provar Meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Pronta para te levar pro céu Doido pra provar Meu mel Meu mel Meu mel Meu mel Meu mel Meu mel Você tá doida, louca pra provar meu mel 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 Amém